Aí o Kleber Volta a bola Com o time do Grêmio Toca com o Ribeiros Levou um pouco a bola pro campo de ataque O Grêmio pra sair do sufoco Bola do Marcos Chega o Alex Telles, faz o cruzamento Perigosa bola, Vargas GOOOOOOOL Vargas Gol do Grêmio A jogada foi bem feita O cruzamento do Alex Telles é preciso A defesa vacila O Vargas chega na velocidade Vai lá em cima E testa pro fundo do gol Não dava pro Rogério Vargas Camisa 17 Abre o placar no estádio do Morumbi Com quase 24 minutos O Grêmio comemora o gol E essa tal de frase Quem não faz toma Deve ter sido o primeiro ataque efetivo do Grêmio no segundo tempo O Vargas faz o quarto gol dele no campeonato Foi a primeira vez que o time conseguiu Prender um pouco a bola no campo de ataque Criou a chance E fez o gol